Olá pessoal, deixa eu mostrar aqui hoje para vocês esse pé de caju, olha só Caiu um aí né? Olha o tamanho desse caju, tem bastante caju, mas os cajuzinhos muito pequenininhos Olha só o tamanho desses cajus, muito pequeno, muito pequeno mesmo, esses aqui ó, são dos maiores É muito pequeno, tem uns cajuzinhos muito pequenininhos, muito pequenininhos mesmo, acho que é por conta do sol Tá muito sol, mas tem bastante pessoal, como vocês podem ver, e ninguém tá se importando de tirar Simplesmente por ser tão miudinho, não sei se é bonzinho, olha, tem bastante, e aqui tem um maiorzinho Esse aqui é maiorzinho, olha o tamanho desse gente, meu Deus, muito pequenininho Mas tem bastante pessoal, bastante, olha, olha só que bonitinho, vou mostrar de longe Um pezinho para vocês Tem aqui no chão São muitos, só que são miudinhos Vou afastar aqui a câmera e mostrar para vocês, olha Não é um pé tão grande, esse outro encostadinho aí, olha, é um pé de pinha Um pé de pinha, deixa eu mostrar a frutinha para vocês Aqui, pinha, esse aqui é pinha Então, o pé de caju é esse aqui, ó Tá vendo? Mais os cajuzinhos, são miúdos Os cajus miúdos E eu vou provar esse caju, ainda não provei, né? Eu não moro aqui, né? Eu venho todo final de semana, mas Eu não moro aqui, também meu final de semana, graças a Deus, é corrida Né? Porque eu venho para fazer culto aqui na igreja Então, quando eu chego, eu venho limpar a igreja Eu venho cuidar das coisas da igreja Nem sempre eu tenho tempo, mas eu vim ontem Tardezinha Aí eu dormi aqui Aí eu já limpei a igreja mais cedo E agora eu venho fazer esse vídeo aqui junto com vocês, né? E eu vou estar provando esse cajudo Vou provar Para ver Como é ele, né? Se é docinho Para ver como é ele Eu vou escolher Deixa eu ver Eu vou escolher esse aqui, ó Quer dizer, um desse aqui Esse aqui, ó Esse aqui não, gente Esse aqui, o passarinho roeu Então, quando eu toquei aqui, ele já caiu Vou soltar aqui no chão Eu vou provar esse daqui, ó Deixa eu ver se esse aqui tá bonzinho Tá bonzinho, ó Esse Vou provar, tá bom? Esse cajudo Tirei direto do pé, né? Não é muito ruim, não Não é bonzinho Mas também não é muito ruim Dá para chupar Agora eu vou ver esse aqui, ó Ah, saiu Largou Que é bem mais pequenininho Deixa eu ver Gente Esse é uma delícia Melhor do que esse É uma delícia É uma delícia Muito bonzinho mesmo Muito bom mesmo E eu vou aproveitar Que ninguém tá se importando aqui Com esses cajus E eu vou recatar esses cajus Para me levar para casa Porque eu faço suco com ele, né? O suco fica muito mais bom Então, pessoal Esse é o vídeo de hoje Mostrando a vocês Os cajuzinhos, ó Miudinho Muito miudinho Muito pequenininho Mas que os menores Acaba sendo mais bonzinho Do que os maiores Olha só Já comi esse aqui quase todo E esse aqui Eu só dei duas morderinhas Então, fica com Deus Fica na paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe a todos Um abraço Fiquem na paz Amém Amém